Boa qualidade. Mais de 500 cidades brasileiras são abastecidas, total ou parcialmente, pelas águas do Guarani, de excelente qualidade para o consumo doméstico, industrial e também para irrigação, pois se mantém em temperaturas superiores a 30 graus centígrados, podendo chegar até 68 graus, ideal para a agroindústria e o desenvolvimento de balneários. Segundo o IBGE, 10% dos domicílios brasileiros, hoje, usam exclusivamente água subterrânea para abastecimento, percentual considerado altíssimo, sobretudo se comparado aos níveis de menos de uma década atrás. E esse percentual de 10% se eleva a quatro ou cinco vezes mais no Estado de São Paulo e também no Estado do Piauí. Subscrevo o alerta do consultor da Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Luiz Amore. Segundo quem mais do que avaliar o potencial, o uso das águas subterrâneas no Brasil necessita ser disciplinado e orientado. Nas suas palavras, o maior desafio do presente é implementar os instrumentos de gestão das águas subterrâneas nos Estados e no País para prover à sociedade da segurança hídrica necessária ao desenvolvimento sustentável. Na sua opinião, a ampliação do conhecimento deve apoiar as necessidades de avanço nos mecanismos de proteção e de gestão das águas subterrâneas no Brasil e em países vizinhos. Para tanto, é indispensável incentivar o trabalho de articulação entre governos, setores acadêmicos, usuários, associações profissionais e sociedade civil. Somente a implementação de uma rede nacional de monitoramento das águas subterrâneas, a exemplo do que está proposto para o Aquífero Guarani, permitirá prover à sociedade das informações de qualidade e quantidade necessárias ao uso e proteção das águas subterrâneas. Há necessidade, Sr. Presidente, também de aprofundamento da gestão local, com a criação de comissões de apoio nas áreas que apresentam problemas relacionados ao uso e proteção das águas subterrâneas. O exercício da gestão descentralizada permite que se desenvolva uma cidadania hídrica efetiva no País, de acordo com o espírito da Política Nacional de Recursos Hídricos. Faço estas considerações, Sr. Presidente. Não apenas pela evidente importância do tema, mas por afetar o conjunto da Federação, que tem nesta Casa sua mais alta instância de defesa.